para todo mundo, porque a gente olha as manifestações do Fernandão e está escrito na cara, está rotulado ali, que é um grande ser humano, que é uma pessoa do bem. Não tem como não sentir, 36 anos, ele morou no mesmo condomínio que eu, eu tive a oportunidade de cruzar muito poucas vezes com ele, mas a gente via os filhos dele, enfim, é uma coisa assim, inaceitável, e eu fico imaginando a dor dos pais, porque perder um filho realmente é algo que não tem explicação. Eu lembrei muito, nós jornalistas vivemos muito fazendo comparações e analogias, e esse final de semana a gente ficou, todos nós um pouco mais introspectivos, além da tristeza, e eu fiquei com o sentimento também de uma certa, confesso, revolta de alguém tão jovem, de tanta bondade, liderança, tanta competência que o cercavam, como eu digo, era um gestor dentro de campo, parte assim de forma tão abrupta e prematura, e fiz uma comparação que o Fernandão estaria para o Internacional, assim como o Ayrton Senna estava para o Brasil, e tem algumas semelhanças, porque na Fórmula 1 o Brasil se acostumou a vencer com o Fittipaldi e com um pouquinho depois o Piquet, como o Internacional se acostumou a vencer com o Figueroa e com o Falcão lá nos anos 70, depois houve uma interrupção, e aí entra o Fernandão, e aí entrou o Ayrton Senna na Fórmula 1 do Brasil, resgatando títulos, reconquistando uma hegemonia na Fórmula 1 que o país tinha, o Fernandão colocando o Internacional num outro patamar, e os dois de forma muito abrupta, às vésperas de uma Copa do Mundo, ambos, o Senna foi em 94 na Copa dos Estados Unidos, parquem assim de forma prematura, e a comoção que se teve no caso Senna em todo o Brasil, eu estava já na frente, e fiz a cobertura aqui em Porto Alegre de como as pessoas reagiam, me lembro daquela segunda-feira eu caminhando no centro de Porto Alegre, e fiz essa referência assim de que a perda do Fernandão é tão chocante para os colorados, para todos, está aqui o Berini fazendo referência, mas especialmente para os torcedores do Internacional, aqui no caso da nossa aldeia, quanto foi a do Ayrton Senna para o Brasil. É que eu acho que tem uma coisa, Meneghete, que é realmente muito semelhante, ambos devolveram o orgulho, o Senna, de uma maneira muito forte, nos dava o orgulho de sermos brasileiros, de ouvirmos o hino ao final de cada transmissão, e acho que o Fernandão resgatou muito a coisa do orgulho colorado, que estava um pouco em baixa por força desses 20 anos que o Baldassi referiu. O que mais me surpreendeu, e é impressionante o depoimento do Dr. Homero Bellini Jr., porque isso me surpreendeu muito. Naturalmente, a nação colorada estava em choque desde sábado, mas aos poucos a gente foi acompanhando as manifestações, tanto nas redes sociais quanto nas ruas, de torcedores do Grêmio abalados com a morte do Fernandão, aí parece que nós tivemos a real noção do que ele representava. Um cara que conseguia ser o ídolo da sua torcida, mas respeitado num patamar elevado pelos rivais. Isso, Meneghete, é para, se não poucos, para raríssimas pessoas que conseguem esse feito. Nós vimos a imagem dele levantando a taça da Libertadores da América, e sempre nos chama a atenção de que ele está com a camisa do Internacional e todos os outros jogadores no palanque estão com a camisa da patrocinadora, que ele, Fernandão, também era obrigado a usar. E ele se recusou a usar, porque ele disse que um título esperado há tantos anos, ele não poderia levantar a taça com uma camisa de patrocinadora. Ele disse, eu vou levantar, independente do que me aconteça depois, eu vou levantar com a camiseta do Internacional. E levantou a taça com a camisa do Internacional. Ele tinha noção, né? E o Fernandão tinha noção, ele sabia que ele era um líder, né? E outra, ele se expressava com facilidade. Porque não é tão simples você achar um jogador de futebol e nada contra, eu acho que isso aí depende muito da característica e da personalidade de cada um. Mas o Fernandão, talvez por ter essa linha de gestor, o Eneghete, ele sabia se comunicar. Não é qualquer um que pega o microfone e sai convocando a torcida, e que sai e que tem essa receptividade. Ele sabia que ele tinha essa responsabilidade. E assumia com coragem e com eficácia, com competência. De um jogo que cobria ainda na época de repórter, quando eu voltei, um jogo que o Inter perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro e que o Fernandão não jogou. E eu voltei com o grupo do Internacional e eu sentei ao lado do Rafael Sobbs. E ele me disse o seguinte naquela época, era 2006. Ele disse, a gente não sabe o que fazer quando o Fernandão não está em campo. A gente não sabe para quem passar, não sabe como se colocar dentro do campo. Para quem olhar, a gente perde completamente a referência quando ele não está em campo. E tu vê que essa coisa que tu disseste dos gremistas, a direção do Grêmio, e muito corretamente, fez uma homenagem colocando a bandeira, o Mastro Amém, o Paulo. E olha, eu só me lembro disso ter sido feito quando faleceu o Marcelo Fejó e o Balveio da Alegrávia. Eu não me recordo de outras circunstâncias onde isso tenha sido feito. Nós vamos até as mediações do Beira-Rio. Lá está o repórter Max Correia. Exatamente onde você está, Max? Boa tarde. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Donos da Bola. Eu estou em frente ao viaduto da Pinheiro Borda, uma entrada ao vivo que a nossa equipe já tinha planejado com antecedência. Mas essas informações sobre esses primeiros momentos do viaduto vão ficar para um segundo momento. Porque eu também estou muito próximo do estádio Beira-Rio. E antes de entrar aqui, de me posicionar para entrar ao vivo, eu fui caminhando ali para conferir as homenagens para ver o que os torcedores que ainda estão lá estão os tributos ao Fernandão. São muitos cartazes, muitas faixas, muitos torcedores ainda ali, voluntários que trabalham aqui para a FIFA, no Mundial. Muitos voluntários. De longe era possível ver as jaquetas verdes, as jaquetas laranjas. Muitos voluntários, muitos de fora do país, que em alguns casos devem ter ouvido falar sobre o Fernandão pela primeira vez. Estão lá também prestando homenagens. Muitos trabalhadores aqui que estão fazendo os últimos ajustes nas obras em torno do Beira-Rio, trabalhando trajados com a camisa do Internacional, com bandeiras do Internacional. E no Centro de Visitantes Gigante para Sempre, um torcedor escreveu Fernandão, formando duas frases. Fernandão, gigante para sempre, e Centro de Visitantes, Fernandão. Uma homenagem que o Inter até pode tomar como sugestão, mas o clube também prepara homenagens. A camisa número 9 não deve ser utilizada no próximo jogo oficial do time. Está se estudando também a questão da braçadeira de capitão, acrescentar a letra F nela, e uma estátua do jogador capitão dos principais títulos da história do clube. Homenagens oficiais da Prefeitura de Porto Alegre, já confirmada a Rua A, uma das que passa ao lado do Beira-Rio, vai se chamar Fernando Lúcio da Costa Fernandão. O prefeito José Fortunati já encaminhou esse projeto, uma justa homenagem. Eu estou aqui exercendo meu papel de repórter, eu não deveria estar dando opinião, mas uma justa homenagem, Fernandão merece muito mais. Perdemos um ídolo, um craque, e perdemos também um grande ser humano. E muitas homenagens ainda devem acontecer ao longo dos próximos dias. Lembrando também que não foi uma homenagem, mas ontem à noite a FIFA estava testando as cores da membrana do Beira-Rio. Em dado momento, se testou a cor da França, as cores vermelha e azul. Muitos torcedores, gremistas e colorados, foram às redes sociais, porque eles pensavam que se tratava de uma homenagem ao Fernandão por parte de gremistas e colorados. Para se ver tamanha a sintonia que tivemos nesse fim de semana, em que lamentamos a perda do Fernandão, eu volto daqui a pouco para a outra entrada, cumprir o protocolo e falar um pouco aqui sobre as obras do Beira-Rio. Ok, Max, o Baldass tem uma outra informação com relação a essas cores do Beira-Rio, o vermelho e o azul de ontem à noite. Não era um teste com as cores da França. Era uma homenagem do Internacional à união entre gremistas e colorados na tragédia que envolveu a morte do Fernandão. O Inter nega publicamente que seja, porque o Inter já entregou o estádio à FIFA. Embora os acessos ainda existam, o Internacional não pode confirmar oficialmente que estabeleceu alguma ação em seu estádio sem a anuência da FIFA pelo estádio já estar entregue. Tanto que os dirigentes do Inter negam. Só que eu estou passando uma informação. A informação é essa. O Beira-Rio, em vermelho e azul ontem à noite, era uma homenagem à histórica união de gremistas e colorados no final de semana especial. Há um movimento nas redes sociais também de que esse viaduto onde o Max está localizado agora seja batizado com o nome do Fernandão. Parece que a Prefeitura não está muito sensível a isso. Eu estou dizendo parece porque esta é a minha impressão, escutando as autoridades locais, que a Prefeitura não estaria muito sensível. Mas tem uma questão de legislação, né, Chico? Para isso aí, né? Porque o viaduto já está batizado como José Pinheiro Borda e, portanto, por isso, o prefeito José Fortunati focou a homenagem do Fernandão à Rua A, que é chamada de Rua A, ela nem tem nome, né, que foi aberta ali entre a Padre Cacique e a Edvaldo Pereira Paiva. E a informação que a gente obteve é que há uma impossibilidade, como ele já está batizado, né, não haveria como mudar. Mas o Ribeiro até estava nos passando fora do ar, que tem como. A informação que circulou, que eu ouvi hoje sobre o conhecimento é a seguinte, basta uma emenda popular. Com 5% do número de eleitores de um município, né, se Porto Alegre tiver, vamos dizer, um milhão, o que é 5% do Paulinho, que é o matemático? Não tem, tem menos de um milhão de eleitores, tem menos de um milhão. O que tiver isso aí em número de assinaturas, chama-se uma emenda popular, e isso troca qualquer coisa. Deixa eu dar a minha opinião sobre a grande discussão do final de semana, do que seria uma homenagem ao Fernandão, que seria aposentar a camisa 9 do Internacional. Eu confesso pra vocês que eu fui mudando de opinião no final de semana. Minha primeira impressão é que isso deveria ser feito. Aposenta 9, ninguém mais pode vestir essa camiseta. Mas será que não é melhor que a 9 do Internacional, agora com um peso completamente diferente, continue ativa e dando mais responsabilidade ainda pra quem vestia 9? E outra coisa, tá? E eu acho assim, ó, eu acho que está muito bem. No primeiro jogo contra o Corinthians, o Inter não vai usar a 9, assim como o Goiás também não vai usar a 9 no primeiro jogo, que é contra o Grêmio, inclusive, né? Mas o número 9 do Internacional foi, o número 9 foi vestida por outros grandes ídolos. Então eu acho que não dá pra abandonar a 9, né? Dadá, Flávio, Cláudio Miro, meu Deus do céu. Tudo bem, mas todos no patamar bem inferior ao Fernandão. O que eu quero dizer é que a partir de agora, o Inter tem que estar aberto à possibilidade de ter alguém maior que o Fernandão. O Inter não pode se limitar à atual condição. O Inter não pode abandonar uma camiseta tão importante quanto a 9. Eu acho que a homenagem mais justa seria realmente a estátua, o Heller Guénatácio do Mundial. Isso vai ser feito. Eu acho que é essa. e acho que o Internacional deveria se mobilizar e deveria transformar o que virou em brincadeira do M, do Mas M na ponte, para o M do Mundial. É, M do Mundial. E transformar... Eu já falei aqui... Transformar o Pedro de Adulto em Fernando Lúcio da Costa. É, isso é. Eu até falei assim, disse, se contava quando... Porque é uma corneta isso aí, na verdade, né? Dos gremistas e que ficou num tamanho enorme, né? Que aquele M tinha que ser incitado pelos colorados para ser o M do Mundial FIFA. Já que é a guerra de cornetas, Mundial FIFA, Mundial FIFA. Agora tem uma possibilidade através... Eu quero lembrar que... Já tem uma coincidência da morte do Fernandão. Essa tragédia tem acontecido no dia em que o viaduto foi nombrado. Exatamente. Acho que essa coincidência por si só, além da localização dele, ele é o suficiente para... E tem uma outra coisa, tá? A gente sabe muito bem que existem nomes oficiais para muita coisa. Mas o que fica é o dito popular, né? Se a população abraçar que é elevada... Eu não sei se é via levada, viaduto, como é que se chama? É, ponte estaiada. É, elevada a Fernandão vai ficar Fernandão e não tem ninguém que mude isso. Fala, Beleza. Não, é dizer que a gente não tem aqui esse costume, esse hábito de aposentar a camisa, mas nos Estados Unidos, especialmente... Mas é mais fácil um número como 43, como 27, o número 9 é mais difícil. Mas mesmo na Europa, há clubes que aposentam camisetas. Ainda ontem eu ouvi vários exemplos, especialmente na Alemanha e na Inglaterra, isso é bastante comum. A gente não tem esse hábito, não tem esse conceito. A número 10 do Santos não foi a... É, nem a 10 da seleção. Mas o Vasco aposentou a 11 do Romário. É, que eu saiba... Mas tem uma questão de competições internacionais que tem que... É, nas competições internacionais. É, obrigado a colocar. Ribeiro, vem pra cá, Ribeiro. Vamos falar do ativo aí. É, eu vou falar do ativo, gente, e eu vou pedir licença aos nossos telespectadores, porque hoje é um dia diferente e a gente sabe que... Eu faço muita brincadeira, embora tudo que eu diga seja verdade, né? Mas hoje eu vou me permitir ser mais formal, né? Lembrando até pra você que você tem que aproveitar a sua vida. Que você tem que ser feliz agora. Portanto, se você tem alguma dificuldade, contorne ela de imediato, tá bom? Chegou a hora de colocar mais prazer, mais emoção na sua vida. Então, meu caro, use o ativo pra resolver o problema que você tem, tá bom? E é importante isso aqui, porque isso aqui trabalha com o nosso cérebro, com a nossa autoestima, com o nosso bem-estar. A gente sabe muito bem que o problema que as pessoas, que os homens têm, especialmente a partir de uma determinada idade, e isso se reflete em tudo isso que eu falei, na estima da pessoa, no jeito que ele se comporta, no seu sorriso diário. Então, se você tem algum problema, por favor, faça alguma coisa. 30 37 07 07 é o ativo que vai deixar você na ativa sempre, Berenghete. Obrigado, governo Beto. O corpo de Fernandão foi sepultado neste domingo em Goiânia. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao ídolo colorado. A missa no ginásio do Goiás Esporte Clube, reservada para parentes e amigos mais próximos, foi emocionante. Depois da despedida, o caixão foi levado no caminhão do corpo de bombeiros. O cortejo seguiu pelas principais ruas da capital goiana até o cemitério. Amigo desde a adolescência do craque, Leonardo estava visivelmente abalado e abraçou a viúva do atacante. Com a voz embargada, o cantor lembrou momentos felizes. Com a voz embargada, o cantor lembrou momentos felizes.